A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente de Capanema prendeu um homem em flagrante nesta terça-feira, dia 14, pelo crime de importunação sexual. Segundo as informações, o suspeito praticava o crime contra sua própria enteada de apenas 14 anos de idade. Após ter sido denunciado, ele foi preso e encaminhado até a unidade especializada para o cumprimento das medidas cabíveis, onde agora permanece à disposição da Justiça. Segundo informações, a importunação sexual é caracterizada na Lei 13.178,18. Essa lei institui como ato de importunação sexual a conduta de ato libidinoso na presença de alguém ou sem o consentimento da pessoa. A inclusão do ato passou a ser vigorada em setembro de 2018. Ainda segundo informações, essa conduta leva o acusado a um ano ou a cinco anos de prisão. O crime de importunação sexual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro recentemente ante uma série de atentados sexuais contra as mulheres, especificamente em transportes públicos, atos libidinosos que vinham acontecendo consistentemente e predominantemente nos transportes públicos. O poder legislativo optou por criar uma figura específica que abarcasse devidamente tais condutas.